Música Hoje o reggae bate forte na cabeça Como o vento bate forte lá no litoral E as ondas são com uma batida tanguitada Ombro com o mundo toca com o alveio e pão E as ondas são com um grito de alegria E euforia quando o dia é de carnaval E as ondas são com o meu povo e minha mente gira Pois a alegria tem que tomar conta do lugar De maldade senta cheia e eu quero fantasia Porque sou filho de abum e de manhã manjar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar Pois eu quero viajar para o mar do céu Onde não haja fronteiras para me barrar Quero subir nas estrelas e de lá ver o mar Pelo sorriso da criança e me abrigar Vou plantar uma semente no seu coração Para colher futuramente uma nova nação E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E ouro o pai do sol, ilumino meu caminho, eu quero viajar E é manjar, vem lá para a nossa fé E é manjar. Obrigada.